Seu Ancapso, e nós vamos falar do arcabouço fiscal, o calabouço fiscal do Haddad, que foi aprovado ontem no Congresso, como eu falei para vocês que seria aprovado. O Lira estava fazendo ali um beicinho e coisa e tal, fazendo um cozinho doce, mas no final das contas aceitou votar o negócio. Eu expliquei para vocês que seria votado e seria votado essa semana, porque eles ainda têm que votar a LDO, ficou em cima da hora para votar a LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias precisa ser votada impreterivelmente até dia 31 de agosto. Enfim, o que passou não foi a pior versão do calabouço fiscal, mas também está longe de ser a melhor, o melhor é que não tivesse passado. Vamos entender o que passou, afinal, o que muda ano que vem. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, mas infelizmente vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, não tenho como acreditar o nome das pessoas que sugeriram nas notícias, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, ontem passou na Câmara o arcabouço fiscal. Vocês lembram dessa história, o calabouço fiscal do Haddad é um absurdo completo, porque, em última análise, simplesmente libera o governo para gastar o quanto quiser. Eles têm uma regra lá, uns limites, não sei o que lá, mas na prática, como não tem punição caso o governo não cumpra aquelas promessas, se por um acaso o superávit não acontecer, basta o presidente mandar uma carta para o Congresso explicando o que não aconteceu, ou seja, não pega nada no final das contas, basicamente jogou fora qualquer limite de gastos. E pode ter certeza, o Lula vai aproveitar muito bem isso ano que vem, ele está querendo muito torrar dinheiro, se preparem, ano que vem vai ser o ano da volta da inflação com força aqui no Brasil. Pois bem, mas como eu disse para vocês, não é só o Lula que quer torrar dinheiro à vontade, quer torrar o seu dinheiro à vontade, quer torrar muito a sua grana, é que também os deputados, os senadores também querem fazer isso. Então seria muito fácil passar esse arcabouço no Congresso, passou na primeira votação já alguns dois meses atrás, aí foi para o Senado, passou na Câmara dois meses atrás, foi para o Senado, só que o Senado piorou ainda mais o arcabouço, tirou um monte de coisa da regra fiscal e ainda mudou o cálculo da inflação, que era algo que prejudicava ainda mais esse controle de gastos. E daí esse projeto do arcabouço voltou para a Câmara, a Câmara tinha que votar de novo e tinha que votar antes da LDO. Por quê? O orçamento no Brasil é feito através de duas leis. A LDO que é votada agora, em tese, deveria ser votada até o final de julho, mas em casos, pode ter uma licença para ser votada até o final de agosto, mas tem que ser votada até o final de agosto. E daí o orçamento é votado no final do ano. Então, se você quer gastar dinheiro ano que vem, você precisa de uma LDO que permita esse gasto. O Lula quer muito torrar dinheiro ano que vem. Só que ele não pode aprovar uma LDO se não tiver ainda aprovado o arcabouço fiscal. Porque, lembra, em tese, por enquanto, ainda está valendo o teto de gastos. Então, se não aprovassem nada, ano que vem o teto de gastos voltava a funcionar normalmente. Só que a gente sabe, como eu falei, todo mundo quer torrar dinheiro, é o seu dinheiro. Lógico que eles querem gastar. Não é deles, é seu. Então, eles estão doidos para torrar essa grana toda. Enfim, no final das contas, tinham que aprovar isso antes da LDO para poder já fazer a LDO com o gasto expressivo ano que vem e daí fazer o orçamento com base na LDO no final do ano. Então, como mudou no Senado, tinha que ser aprovado de novo na Câmara. E a Câmara, como é a casa originária, ou seja, começou a tramitação pela Câmara, ela tem a prerrogativa de poder jogar fora tudo o que o Senado fez e aprovar a versão dela, ou acatar as alterações do Senado, ela poderia escolher o que fazer. E ela fez um meio termo disso. Ela acatou algumas alterações e não acatou outras. Então, por exemplo, ela manteve o Fundeb e o fundo do Distrito Federal fora do teto de gastos ou fora do limite lá do arcabouço fiscal. Ou seja, Fundeb pode gastar à vontade e não vai contar como despesa do governo, o que é um absurdo, porque sim, é uma despesa, é um gasto, é dinheiro que é impresso pelo governo e que vai causar inflação mais adiante. Além disso, teve uma outra alteração, porém, que eles ignoraram, que eles tiraram a alteração lá do Senado. O Senado tinha feito uma alteração porque, olha só, deixa eu explicar para vocês, as despesas pelo arcabouço fiscal, elas são corrigidas pelo IPCA acumulado de dois anos antes, julho, dois anos antes, até junho do ano anterior. Então, quer dizer o quê? Quando você vai calcular agora o quanto que o governo pode gastar ano que vem, é de julho de 2022 até junho de 2023, até junho desse ano. Então, esse período é a inflação que você conta para calcular as despesas que o governo pode ter no teto de gastos. Por que precisa ser assim? Porque, como eu expliquei para vocês, você tem que aprovar agora a LDU. A LDU já vai dizer o quanto você vai gastar ano que vem. Então, você já tem que saber o quanto que você pode gastar em julho do ano. Daí, o fato da inflação ser de julho do ano anterior até junho do ano corrente para calcular para o próximo ano. O que o Senado tinha feito? O Senado tinha alterado falando que era a inflação do ano corrente, ou seja, seria a inflação de 2023. Só que, como é que você vai aprovar a LDU agora esse ano se você ainda não sabe qual vai ser a inflação esse ano? Os meses que tem pela frente aí, a gente não sabe quanto vai ser a inflação deles. Então, o que eles propuseram é você tem a inflação dos primeiros seis meses e a estimativa dos últimos seis meses. Só que qual que é o problema? O problema é que estimativa, meu amigo, é mole de manipular. Você manipula a estimativa ali e diz que a inflação é mais baixa do que seria. E aí você consegue botar uma despesa muito maior para o ano que vem se você quiser. Então, o Senado tinha feito essa alteração, alteração que permite gastar ainda mais. A Câmara voltou atrás nessa alteração. Isso é positivo porque, pelo menos, você evita gastos. Por exemplo, para o ano que vem, para 2024, já cortaram 32 bilhões de orçamento só essa alteração aqui. Então, é uma coisa positiva no final das contas. Tinha outras coisas que eles queriam colocar, incluir tirar a ciência e tecnologia do teto de gastos. Não ficou do jeito que está. Então, assim, o Lira voltou alguma coisa atrás, fez um meio termo entre a versão da Câmara e a versão do Senado. Não é o ideal para ninguém. Aliás, para a gente que não está nessa discussão, o ideal seria essa coisa não ter acontecido, não ter passado. Mas, mesmo entre eles, Câmara, Senado e Governo, não é o ideal para ninguém, mas ficou um meio termo ali. Lógico, os deputados da oposição, a Carol de Tony falando aqui que votou contra, teve um monte de gente que votou contra da oposição, mas, ainda assim, passou com muita facilidade. É o que eu falei para vocês. No final das contas, isso não quer dizer que a oposição traiu, a oposição se deitou com o governo. Não, isso quer dizer que esse assunto, particularmente, do orçamento, interessa muito os deputados, inclusive da oposição. Eles também vão ter mais dinheiro para gastar. A verdade é essa. Então, no final das contas, não é uma traição da oposição, é realmente que é um assunto de interesse deles. Enfim, mas teve outra coisa positiva. Parece que, nesse meio tempo, isso foi negociado em troca da taxação de offshores e fundos exclusivos. O governo estava querendo fazer essa taxação, já tinha incluso essa taxação numa medida provisória que fazia o aumento do salário mínimo. Então, a medida provisória é que ninguém vai querer derrubar porque é aumento do salário mínimo. Imagina um deputado votando contra o aumento do salário mínimo. Apesar de ser um absurdo isso, salário mínimo prejudica o trabalhador, não ajuda ninguém em nada. Mas na cabeça do povão, o povão ainda acha que salário mínimo ajuda alguém. Enfim, no final das contas, os deputados não votariam contra essa MP. Só que aí, justamente por isso, o governo botou essas fontes dentro da MP. Só que o Lira não gosta. Os deputados não gostam. Por quê? Porque muitos deputados têm offshore. No final das contas, é isso. Tem um monte de gente. Aliás, aqui no Brasil, um monte de gente que tem um pouquinho... Não precisa ser rico, não. Aqui no Brasil, você tem um pouquinho mais de dinheiro, você já pode abrir uma offshore porque já vale a pena para você economizar alguma coisa. Houve época que abrir uma offshore era coisa só para gente muito rica. Hoje em dia, qualquer um faz isso aí. Enfim, mas o ponto é, o governo queria taxar essas offshore e aí o Lira não gostou disso, os deputados não gostaram disso. Pô, peraí, a minha offshore vai me taxar? Como assim? Não pode? Aí, o acordo parece que foi esse. Aprovaram a caboça fiscal. Em troca, o governo vai mandar uma outra medida provisória e um projeto de lei para definir a taxação de offshores e fundos exclusivos separados. Vai ter a medida provisória do salário mínimo e um projeto de lei para taxação de offshore que aí vamos ver se vai passar ou não. Talvez não passe. Eu espero que não passe. Enfim, essa foi a discussão que foi feita na Câmara ontem. Foi uma derrota para a oposição e coisa e tal? De certa forma, foi. Esse acaboço fiscal é ruim. Mas é o que eu falo para vocês. Não dá para esperar também que a gente vai ganhar todas no Congresso. Mesmo o Congresso sendo mais conservador, sendo mais de direita, vai ter alguns casos, algumas leis que é interesse do Congresso, é interesse dos senadores, dos deputados. Isso vai acabar passando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.